Olá pessoal, boa tarde, final de tarde, graças a Deus e eu quero fazer um vídeo essa semana como você fazer uma cocheira na sua propriedade com madeira de demolição, madeira velha, eu fiz essa cocheira, aqui não tem nenhum pedaço de madeira nova, tudo é madeira velha, de casa que foi desmanchada, enfim, de situações assim, então foi tudo madeira de reutilização, essa é a ideia da cocheira, tá certo? Mas antes quero agradecer a Deus, tá certo? E aproveitando a oportunidade para falar um pouco aí sobre a grandeza de Deus diante disso que estamos vivendo, né? Que é esse vírus terrível aí que tanto está atingindo a sociedade num todo e mundo afora as pessoas estão sofrendo e é uma pena, né? Então, pessoal, que a gente possa refletir nesse momento em Deus, que é o único que tem o controle de todas as coisas, né? Então, Senhor, muito obrigado por Tua graça e por Tua misericórdia de até aqui o Senhor ter nos sustentado. Então, pessoal, com toda a gratidão a Deus, vamos falar um pouco aqui da cocheira e quero dividir aí os detalhes, tá certo? Aí esse G3 também, que vocês estão vendo aí, eu fiz porque o meu filho falou, pô, papai, ficava legal e tal, já que eu fiz ela nessa posição aqui, ela fica de frente para o carreador aqui, né? Onde eu passo com o gado e ao mesmo tempo as chuvas mais fortes, o porquê de eu fazê-la nessa posição, elas vêm do norte para cá, né? As correntes de vento muito fortes, mas também vêm de outros lados. Mas por isso que eu fiz ela nessa posição e ele me falou do G3, que é o ferro que a gente ferra o nosso gado. Aí eu fiz o desenho aí e eu acho que ficou legal, assim, por ser o primeiro, né? Então, tá aí, G3, meu filho! A marca da boiada! Tamo junto! Vamos olhar os detalhezinhos por ali! Pessoal, as medidas primeiro. Tá aí, ela aqui, vamos dizer, a parte mais alta dela, tá certo? Ela embaixo, essa parte aqui, assim, ó, de baixo, tem dois metros. Por que, Gilson, dois metros embaixo e em cima mais largo? Por que, pessoal? Como as chuvas vêm com muito vento, é interessante que a gente tenha o máximo de cobertura, né? Então, por que que eu não fiz a parede até aqui, então, né, ó, assim, ó, reto, tá? Desse tipo. Porque ela ia ficar largona demais, ia muito mais madeira, né? E também, quando o gado entra dentro, fica quase que escondido. Aí, fica mais fácil com essas brechas aqui, ó, cobre mais, né, por causa dessa asa aí. E, ao mesmo tempo, quando o gado vai sair de dentro, o recuo, ela já sai pra lateral aqui. Eu observo que isso é interessante também, tá? Então, vale a dica aí. Mas, se você aí, na sua propriedade, tiver muita madeira, disponibilidade, você também pode fazer reta, uma caixona grandona, né? E eu até achei que assim ficou bonito também, ficou legal o detalhe aí. Como vocês estão vendo, em muitas partes, ela tá toda parafusada, né? Porque eu trabalho muito sozinho e meu filho me ajuda de vez em quando, mas nem sempre, né? Ele não pode me ajudar sempre. Então, eu uso muito sargento, né? Que é aqueles negócios que prende pra poder aí eu furar, tal. E aí, é por isso que tem muito parafuso aí, dá pra vocês verem. Aqui, ó, tem dois, três, ali embaixo tem quatro, subindo ali mais três, né? Então, esse é um detalhe do porquê de tantos parafusos, né? Então, a altura dela também, pessoal, é dois e meio do lado de cá, tá? E pra lá é a caída dela, tá? Olha lá. Ela é dois e meio aqui e pra lá ela tem quinze centímetros de caída, tá certo? Olha lá, uma marca de que a cocheira é feita com madeira de casa velha, né? Que ali tem um monte de tábua verde, ó. Eu ainda passei um pincho por cima, mas como é tinta óleo ali, não a pregou de jeito nenhum, né? Mas, o importante é que contém a chuva pra que quando o vento vier, não molhe o sal ou o proteinado que tá aí dentro, né? Então, ela tem quinze centímetros de caída. Desse lado eu não coloquei beral aqui, ó, tá vendo? Não tem beral porque a viga, de certa forma, já serve aí de beral, né? Aqui na frente eu coloquei, senão ia ficar um pouco esquisito, né? Então, tá aí. Aí, qual é o comprimento dela, Gil? Aqui, ó, esse comprimento aqui, ó, tá vendo? Esse comprimento aí, ela dá de fora a fora, né? Porque tem cinquenta centímetros de beral, quarenta e cinco de beral. Aqui, ó, esse beralzinho aqui tem quarenta e cinco. Então, tem três e meio, ela, né, de telha. Ela tem três metros e meio de telha aí, tá? Então, ficou um comprimento bom. O tambor que eu usei foi um tambor de guardar cereal, né? De guardar milho, de guardar alguma coisa. Eu já tinha e aí eu não quis comprar até porque a grana tava meia pouca e eu pensei em investir em outra coisa, né? Falei, ó, vou usar o que eu tenho, né? É cem reais um tambor, uma bombona dessa. Aí eu tinha esse, abri ele no meio, eu mesmo abri na serrinha e tá esse bichão aí, ó. Ele é um pouco mais fundo do que aqueles outros que é redondo, né? É menor também aquele, né? Esse tem noventa e cinco centímetros aí. Então, as medidas é essa, pessoal. Essa largura, ó, pegando daqui pra alberal, quarenta e cinco centímetros. Ali quarenta e cinco centímetros. E aqui a viga inteira, três metros e meio, né? Então, tem uns dois e oitenta. Bom, nesse rumo aí. É o suficiente, né, ó. Aqui tem uma sobra e aqui tem outra sobra desse lado aqui, que é o suficiente pra três vacas entrar do lado de cá e três do lado de lá, tá? Vamos à estrutura dela aqui no chão. Eu usei dois pedaços de lasca. Lasca já usada, né? Em alguns lugares é lasca, em outros é palanquim. Lá no Nordeste mesmo é estaca, que é esse aqui, ó. Aqui tem mais ou menos uns sessenta, setenta centímetros dentro do chão. Aí ali tá os dois metros de viga, né? Você pode fazer mais largo também, tá? Não é um critério a ser usado, não. Aí tá aqui o toquinho, ó, de arueira. Ou menor também, tá, pessoal? Pode ser menor um pouco. Só que eu acho que assim dá uma estrutura melhor. Pra mim, dá uma estrutura melhor. Aí tem um palanquinho de arueira aí, ó. É arueira esse bichinho, ó. Ó, né? O sol tá forte, mas ó lá. Aí eu coloquei uma viga no meio, ó. Ó. Né? Tá ele aí, já pintei. Enterrado aí no chão, mais ou menos uns... Um metro. Esse tá um metro. E esse aqui tá uns noventa centímetros. Parece que esse aqui deu uma pedrinha aqui embaixo. Então, ó. Tá os dois toquinhos aí, que é pra poder manter a estrutura de cima, né? Senão ela vai ficar oscilando, né? Aí também, essa trave do meio é importante fazer, ó. Porque senão o gado pula por cima, pisa dentro do sal. Aí eu recomendo que façam uma trave assim no meio. Pra barrar a passagem delas. Às vezes uma cutuca, a outra pula pro lado de lá, né? Aí o... A viga aí, ó. Uma viga de um lado, uma viga do outro. Ah, Gilson, não dava pra fazer de caibro? Dava sim, tranquilamente. Só que eu não tinha o caibro, eu só tinha as vigas, né? E é tudo viga velha aí, ó. Dá pra ver que aquela ainda tá... Mas depois de pintado, fica bonitinho, né, ó. Aí, ó. Aqui, ó. Né? Aí sentado aqui em cima, né, ó. Ela tá aqui em cima, parafusado. Em cima e embaixo, ó. De cima pra baixo. Bem apertadinho, né, ó. Tá? Aqui também coloquei uns parafusos, ó. Pra poder ficar mais fixo. E aqui, o toquinho, né? Quatro toquinho. Um lá. Um aqui. O outro ali. E o outro aqui. Estão no esquadro, tá, pessoal? Eu não sei como é que vocês vão fazer pra tirar o esquadro aí. Não dá pra mim mostrar aqui, detalhe por detalhe, porque o vídeo vai ficar muito longo. Mas tá no esquadro. Como é que eu fiz? Falando rapidamente. Eu tirei a medida daqui, ó. Pra lá é a mesma. O outro canto, a mesma. Em X, tá? A mesma. Tá? Então, eu tirei assim. Mas assim, um negócio grande desse bruto, dois, três centímetros, não dá muita diferença. E ao mesmo tempo dá. E eu quero mostrar aqui pra vocês, tá? Olha lá. Os três, né? O palanquinho do meio. E os dois pequenininhos. Ó, onde é que dá uma diferencinha? Aqui deu uma diferença, tá vendo? Na telha, ó. Porque em cima não ficou 100% no esquadro, né? Lá, a telha tá... Ó. Aqui tem uma diferença de três centímetros aqui. Eu medi. Deu errado. Só que do lado de cá ficou legalzinho, né? Vamos ver aqui, ó. Olha lá, ó. Né? Tá retinho. Coloquei essa beiradinha tapando ali, ó. Né? Um mata-juntazinho. Então, as medidas de baixo, elas vão dar em cima. As vigas em cima, ó. Também pra poder receber e ficar reforçado. E essa viga aqui, ó. Do meio. Porque se você colocar só essa travessa aqui, assim, ó. Ela vai baixar no meio. Vai selar. Não vai ficar legal. Aí você vê como ela tá, né? O telhado bem retinho, né? Ó. A viga de fora a fora. Com esses encaixes aqui, eu fiz também, ó. Né? Que aí fica tudo na mesma altura. Tudo no parafuso, né? Porque eu sozinho. Ó. Aí furava o parafuso e tal. Deu trabalho, mas graças a Deus deu certo, né? Ó. Aqui tá um beral também, ó. Né? Ficou todo no esquadro certinho. Ó. Aqui, essas tábuas, elas já são um pouco mais fracas elas, ó. Mas, pra uma colcheira e ela com pinche assim, a proteção aí tá excelente. Ó. Esqueci de pintar ali. Tá vendo? Do lado de cá o palanquinho, ó. Mas olha lá o outro, né? Aquela tábua rachou. Eu utilizei ela mesmo assim, mas no parafuso. Né? Então, ó, pessoal. Tudo de madeira velha, ó. Tudo madeira velha, ó. Aí, ó. Já foi usada, né? Onde tem prego. Aqui ainda tem um prego, ó. Né? Ó. Pedaço de madeira, né? Tá? Não é uma coisa tudo novo. Porque, com certeza, gastaria bastante, né? Ó o estado da viga aí, né? Mas eu pintei, passei um pinche. Isso daqui dura anos e anos, pessoal. Eu não tenho dúvida da durabilidade de um negócio desse. Também as telhas velhas, ó. Tá aqui, né? Nova, assim, bem clarinha. Até quebrou os pedaços e tal. Mas, ó, tudo telha velha aí. Essa sobrou, porque quebrou esse pedacinho aqui, ó. Né? Mas elas são todas velhas. Deixa eu ver se dá para pegar ali por cima como é que ficou o telhado. Acho que dá, né? Olha lá, ó. Né? Tudo de madeira velha. E a telha também. Uma telha dessa, hoje, nova, ela vai custar em torno de uns 12... Aqui é entre 12 e 14 reais. Se for de uma marca boa que é a Eternite, né? Tem umas mais baratas, mas ela quebra muito fácil. E essas daqui, elas foram compradas a 3 reais. Já utilizada, né? Tinha sido usada. Aí, a gente desmanchou uma casa veicular. O cara me vendeu por 3 reais cada telha dessa. Aqui foi uma telha e meia. Uma inteira e a metade da outra. O que sobrou, eu quebrei e joguei ali que é onde o gado vai pisar. Pessoal, o material que eu usei, assim, que eu comprei. Eu comprei um quilo de prego e comprei 10 barras de parafuso 3 oitavos. Com porca e arruela. Comprei sem porca e sem arruela para utilizar aqui, porque uma boa parte das coisas aqui foram... foi parafusado, né? Então, foi o que eu comprei nas lojas aí. Ah, sim! Também comprei um quarto de tinta branca, porque o resto foi pinche, né? Para poder pintar esse G3 aí. Aí, isso daí eu comprei. Gius, quanto você gastou nessa cocheira? Bem, eu também comprei as telhas. Foi 3 reais. Então, vamos apoiar aí que aí tem 20 telhas, né? 60 reais. Não tem. Não tem 20. Mas quebrou no transporte, na compra que eu fiz, até eu trazer, até essas telhas chegar aqui. Vamos apoiar 20, né? Aí, viga. 5 vigas de 3 metros e meio. 3 para fazer a cobertura descendo. E duas para essas duas aqui, ó. Que está coberta aqui para receber aquelas tábuas ali. Aí, as de baixo é de 3 metros. Eu cortei um pedaço, né? Pouco, mas eu cortei. Então, 3 metros foram 1, 2. Aí, as duas do coxo de 3 metros mais 2, 4. E uma que é daquela travessa no meio, 5. Então, 5 vigas de 3,5 e 5 vigas de 3 metros. Foi tudo madeira usada, né? Mas foi esse material que eu utilizei. As ripas, ó. Que é essa... Esse acabamento aí, ó. Que está no beral. Eu usei duas para o beral, né? Uma aqui na frente e a outra lá atrás. E usei 5 no meio. Tem 5. Ah, não podia ser 4? Olha, podia, mas eu acredito que ia selar um pouco, tá? Ia selar a telha e entortar, porque é bem pesado. Então, eu acabei aqui colocando uma a mais, porque ficou um reforço melhor. Até porque a telha teve a emenda, né? Sim, um detalhe. Ah, que ferramenta você utilizou? Como foi? Furadeira. Eu usei uma furadeira porque tenho de motosserra, né? Uma motosserra que é para furadeira. Tem uma furadeira acoplada. Ela vem de separado. E também tem um motosserrazinho pequenininho. Não é muito pequeno, não. Acho que é de 260. Acho que é de 260 ele. Que é para poder cortar, né? Então, eu tenho essas duas ferramentas. Também tem o arco de puia, que é aquelas furadeiras manual. Então, tudo eu utilizei aqui. E dois sargentos também, tá? Eu utilizei porque para segurar as coisas tinha que ser com sargentos. Então, mesmo que você faça um investimento em ferramentas, né? Você fala, ah, vou gastar demais. Mas quando você for fazer uma porteira, você vai utilizar. Quando você for consertar um canto de cerca, você vai utilizar. Então, é primordial essas ferramentas. E você tem um sonho de morar no sítio, de ter o seu sítio. Comece comprando as ferramentas. Compre uma furadeira. Compre um motosserra. E assim, logo, logo. Não demora. E aí você vai estar com as suas ferramentinhas prontas. Para poder mexer lá no seu sítio. Igual eu. E louvado seja Deus. Estou aqui na torcida. Ei, G3. É a marca da boiada, viu? Eu acredito. Acredite em você também. Depende de mim. Depende de você. Porque Deus está nos dando saúde. É um privilégio para poucos. Aproveitemos esse privilégio de Deus. Obrigado, Senhor, por Tua graça e Tua misericórdia. Tamo junto, minha galera diferente. Toda hora é do mundo, papai. Pode. 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 Pessoal, também se inscreve no canal Aí do lado tem vermelhinho Inscrever-se Clica em cima, depois clica no sininho do lado Que é para poder quando eu postar vídeos Você receber aí as notificações para assistir os vídeos Também deixa um joinha se você gostou Qualquer dúvida, deixa nos comentários também Sugestão Nós estamos aqui para aprender Porque eu nunca fiz uma cocheira dessa Não sou profissional É a primeira cocheira que eu faço nesse formato de uma água só Vi outras e tal Então o intuito desse canal É isso É a gente viver aqui a realidade E passar para você aí do outro lado Que quem sabe um dia Como eu sonhei muito E hoje estou aqui no sítio vivendo Possa um dia Ir morar no sítio também E você vai saber fazer uma cocheira Porque não é difícil Que Gilson velho aqui fez Então tu aí do outro lado faz também E nós estamos juntos toda hora do mundo Muito grato a Deus Se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa o joinha E compartilha com os amigos Que é para poder para o modo Esse negócio ir bem para longe E o povo assistir Fazer cocheira por aí Para poder botar sal pulgado E proteinado também E nós estamos juntos toda hora do mundo Balançando a boiada Chega arrepia papai Chega pega na ponta do protetor Chegou na faixa Enfiou o braço Bom dia E se equilibra É nós Estamos juntos Com todas as brincadeiras do mundo Eu acho isso muito show Porque meu amigo É nós toda hora do mundo Sempre agradecendo ao senhor O canal também tem um quadro aí Que é dos abraços Os alô aí para o pessoal Então eu quero dizer para você Que deixa aí nos comentários A cidade em que você está O estado E o seu nome aí Que a gente vai estar sempre Vídeo após vídeo Selecionando aí Um a um Para poder mandar um abraço Se o seu não for dessa Mais de outra vai Viu? Pode acreditar meu culpado O abraço de hoje vai para Sandra Tanaka Lá em Campina Verde Minas Gerais Também para Wagner Jandilson Tenente Ananias Rio Grande do Norte Marcos Vinícius Em Ribeira do Pombal Na Bahia Wesley Brito em Ipatinga Mara Barbosa E Mauro Lá em Linhares No Espírito Santo Rafael Costa No Pernambuco Salles Leandro Em Grajaú No Maranhão Também para o Thiago Brito Ele tem 17 anos E está vindo para o Mato Grosso Fazer agronomia E ele perguntou Gilson O que você acha? É uma boa? Sim meu garoto Eu acredito plenamente Que a área da pecuária A área da soja Do milho É o que sustenta esse país É o que sustenta o mundo Porque o mundo não para de comer E nós está juntos Garoto Acredite nos seus sonhos Deus está com você E vai ajudar você a realizar Viu? É nóis Vamos dar continuidade aí Com o Moacir Sampaio Lá de Atlanta Nos Estados Unidos Lídia Nicole Lá em Palmares Cidade é boa Lá do Pernambuco Rio Genuíno Lá no Rio Branco Acre Rodrigo Em Carira Sergipe Paulo Oliveira Sítio Mangueirão Águas Formosas Minas Gerais Também para Michael No Rei de Janeiro Também para Ismael E Nelson Aí o Ismael Falou para mim Dizer para ele Uma frase debochada Ei Caboclo É debochada É meu amigo Rei Nelson Nego É diferente Show papai Eles estão lá em Sinop No Mato Grosso Cordeiro Santos No Piauí Nathaniel Em Jaguariú Na São Paulo Caleb Em Cor No Ceará David Em Campo Dos Goitacás Rio de Janeiro Diego Mela Em Pimenta Bueno Ari Paraíba São Vicente São Paulo Tiago Martins Coqueiral De Itaparica Espírito Santo Fernando Dias Rondônia Nivaldo Rio de Janeiro João Vicente São Paulo Jaci Castro Em Maringá Paraná O Paraná É bom de herdado Fabiano Feltrin Senepal JC No Acre Manda um touro Rei desse aí Para cá Vamos fazer um teste Se esse bicho É bom de herdado E MCALP Lá em Presidente Médici Rondônia Tamo junto Minha galera Diferente Quem sabe no próximo vídeo A gente não está falando em você aí E é com muita satisfação Que eu abro esse espaço Para a gente trocar essa ideia Tamo junto Eu daqui Você daí Vamos acreditar nos nossos sonhos Vamos lutar pelos nossos ideais Deus é bom Deus é maravilhoso Eu acredito Acredite você também E nós vamos chegar Longe Papai Pai 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 Pai